Técnica Schunking ou segmentação Dividir as informações em partes menores e significativas pode torná-las mais fáceis de lembrar. Números de telefone e números de segurança social, por exemplo, são frequentemente lembrados como pedaços. A técnica Schunking é uma abordagem excelente para se preparar para o Enem e vestibulares. O Enem abrange uma ampla gama de assuntos, portanto, dividir sua preparação em partes menores e gerenciáveis pode ser muito eficaz. Aqui está um plano abrangente. Matéria, matemática. Álgebra. Concentre-se em resolver equações e inequações lineares. Aprenda a trabalhar com equações quadráticas, fatoração e resolução de incógnitas. Compreenda funções exponenciais e logarítmicas. Geometria. Estude propriedades de triângulos, círculos e polígonos. Aprenda sobre geometria coordenada, transformações e congruência. Pratique conceitos de área, volume e superfície. Estatísticas e probabilidade. Entenda medidas de tendência central e dispersão. Estude conceitos de probabilidade, incluindo permutações, combinações e regras básicas de probabilidade. Cálculo, para estudantes mais avançados. Familiarize-se com derivadas e integrais. Aprenda sobre limites e suas aplicações. Pratique resolvendo problemas envolvendo taxas de mudança. Matéria, linguagem e leitura. Compreensão de leitura. Pratique a leitura de vários tipos de textos e compreenda suas ideias principais. Trabalhe na identificação de detalhes de apoio e tom do autor. Pratique resumir passagens de forma concisa. Gramática e linguagem. Revise estrutura de frases, tempos verbais e concordância. Estude regras de pontuação, incluindo vírgulas, ponto e vírgula e dois pontos. Melhore seu vocabulário aprendendo sinônimos e antonimos. Habilidades de redação. Pratique a construção de ensaios coerentes e bem organizados. Trabalhe no desenvolvimento de uma declaração de tese clara e na apresentação de evidências de apoio. Preste atenção à estrutura de parágrafos e transições. Matéria, ciências da natureza. Biologia. Concentre-se em genética, evolução e conceitos ecológicos. Estude biologia celular, incluindo estrutura e funções celulares. Compreenda a fisiologia humana, especialmente os sistemas nervoso, circulatório e digestivo. Química. Estude a tabela periódica e reações químicas. Compreenda conceitos de ácidos e bases, equilíbrio químico e ligações químicas. Pratique o balanceamento de equações químicas. Física. Concentre-se em mecânica, incluindo movimento, forças e energia. Estude conceitos de ondas, ótica e eletricidade básica. Compreenda as leis da termodinâmica e suas aplicações. Matéria, ciências humanas e sociais. História. Estude os principais eventos históricos e seus impactos. Concentre-se em história brasileira e mundial, incluindo mudanças políticas e sociais. Geografia. Compreenda a geografia física e humana. Estude leitura de mapas, clima, população e urbanização. Sociologia e filosofia. Familiarize-se com os principais conceitos sociológicos e filosóficos. Compreenda estruturas sociais, diversidade cultural e dilemas éticos. Lembre-se de Criar um cronograma de estudos que aloque tempo para cada matéria. Rever regularmente o material que você estudou. Praticar com questões anteriores do ENEM e simulados para simular o ambiente do exame. Buscar esclarecimentos sobre tópicos que você considera desafiadores com professores, colegas ou recursos online. Seguindo esse plano de estudos segmentado, você poderá se preparar de forma eficaz para o ENEM e aumentar suas chances de obter uma boa pontuação. Saiba que não existe apenas esta técnica ou estratégia de estudos. Aqui no canal Ouvindo Livros nós temos mais de 15 vídeos diferentes sobre o assunto. Assista-os para saber qual é a técnica ideal para você.